Chegou o Cake Mousse, a nova linha de bolos cremosos inovadora, saborosa e versátil da Mauri. Sua qualidade indiscutível eleva cada sabor ao seu potencial máximo. Pamonha, sabor que vai conquistar seu paladar com a intensa presença do milho. Chocolate intenso, com nota acentuada de cacau vermelho, é ideal para atrair os amantes de chocolate. Coco, uma mistura perfeita que agrada os mais variados paladares, principalmente quando é servido com calda. Leite condensado, um dos sabores mais queridos do Brasil, levemente doce e versátil para diferentes tipos de sobremesa. Creme brûlée, baseado no clássico francês com toque de brasilidade, permite entregar aos seus clientes uma opção inovadora de sabor marcante. Mousse de maracujá, notas cítricas com toque lácteo. Seu balanço permite adicionar cobertura, caldas, recheios. Além do equilíbrio dos ingredientes na formulação, o processo de assamento e batimento é fundamental para se chegar à cremosidade desejada. Seu preparo simples e prático resulta em produtos finais saborosos, com umidade, padronização e qualidade garantida. Cake Mousse e Maule, um novo conceito de bolo cremoso com sabor brasileiro.